Olha aqui que coisa mais linda, meu amigo. E se eu te falar que essa refeição foi montada por uma inteligência artificial? E o meu treino de dorsais e bíceps de hoje, também. Com detalhes de execução e dicas no final. Então hoje eu vou seguir a risca, a dieta e o treino passado por uma inteligência artificial e vou comparar com o que eu normalmente faço, que eu sei que dá resultado. Será que isso é bom? Será que isso é uma boa ferramenta? Será que é perigoso? Será que funciona? Bom, só tem um jeito de descobrir. Assiste até o final, que eu tenho muita coisa que vai explodir tua cabeça pra mostrar. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi dar um bom dia pra ferramenta, né? Porque a gente tem que ser cordial com as máquinas, porque no final elas que vão dominar o mundo. Bom, o segredo de usar o chat GPT ou outras ferramentas de inteligência artificial, na verdade, é mandar as perguntas corretas pra ela. Então, como eu sei quantas calorias eu preciso pra, por exemplo, se eu quiser perder gordura, perder peso, e eu sei qual que é a minha meta de proteína, eu já mandei na lata pra inteligência artificial pra ela montar um cardápio pra mim, baseado em 2.500 calorias, que é um leve déficit pra mim, déficit moderado, na verdade, né? E minha meta é de 200 gramas de proteína, que é pouco mais de 2 gramas por quilo de peso corporal de proteína. Ali eu já notei que ela não fez o que eu pedi, porque o total de proteína deu 148 gramas e dos 2.300 calorias. E aí eu pensei, cara, vou pedir pra ela botar mais, olha só, adicione mais uma refeição, né? Mais um lanche da tarde, porque a tarde ficou simplesmente o almoço e o jantar. Inclusive eu pedi pra ela adicionar algo com whey protein, porque eu sei que whey protein é uma fonte puríssima de proteína, né? E não só não tinha erro. Aí, ela foi lá, escreveu tudo de novo pra mim, e adicionou whey protein e uma maçã. Bom, pelo menos ela colocou coisa saudável. É isso, vambora. Daqui a pouco eu vou tomar minha primeira refeição, mas primeiro eu tenho que terminar esse cafezinho e levar a Lula pra creche. Olha, nesse momento agora, acho que a maioria de vocês já sabe o que é o ChatGPT, né? Mas pra quem não sabe, é uma inteligência artificial, tá? É um simulador de... É como se fosse um assistente virtual extremamente inteligente. Dá uma olhada, procura ChatGPT no Google e testa, conversa, pede algumas coisas, você vai se impressionar. Faz de tudo, tá? E tudo depende do que você manda ele fazer, né? Ou pede, ou pergunta, né? Como vocês viram, fui um cara muito cordial com a máquina, porque, né, um dia elas vão dominar o mundo, então eles vão se lembrar, eles se lembram de tudo, né? Então, tô sendo gente boa, não só pau no cu com a máquina, né? Com a inteligência artificial. Mas é muito impressionante, cara. E ela pode te ajudar pra tudo, assim, sabe? Se você sabe o que perguntar, sabe como utilizar a ferramenta, é excelente, tá? Óbvio que não vai substituir 100% uma pessoa, porque não tem as nuances, né? Porque é uma máquina, afinal de contas. Bem-vindo ao Siri Cascudo. Qual é o seu... Livre, 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 livre! Uhul! Um momento aí, senhor Lula Molusco. Vambora, vou levar a Lulinha para a Crash e o Pet. E já faço o meu cardiozinho de manhã, né? E já volto aí pra fazer a minha primeira refeição designada por uma inteligência artificial. Cheguei de volta em casa, passei na casa da minha mãe pegar uns negócios aí. E deu cinquentinha minutos aí de caminhada leve. Bem de boa. Oi? O que? Papai, eu vou fazer a câmera. É a câmera mesmo. Bom, o que você quer, Laurinha? Vou segurar. Tu quer segurar a câmera? Eu vou fazer a câmera forte. Entendi. Ah, forte. Pronto. Bom, é isso, a primeira refeição que o chat GPT Comeu ovinho? Pega Que o chat GPT falou pra eu comer é o seguinte Três ovos mexidos E antes que alguém fale alguma coisa, o ovo mexido dá no mesmo, tá? Do que esse ovo que eu fiz aí com a gema mole Eu não usei gordura, só um chablauzinho do spray Então dá no mesmo, as calorias são as mesmas Duas fatias de pão integral, uma xícara de café com leite desnatado Totalizando 30 gramas de proteína e cerca de 500 calorias Eu vou fazer a prova real aqui no MyFitnessPal Ver se vai dar realmente isso Acho que é isso, vamos lá, três ovos Vou até gravar a tela aqui Aqui ó, pum, abri o aplicativo, ovo, três Vamos ver se bate as informações Três ovos, beleza Pão integral, integral Duas fatias dá mais ou menos 75 gramas Beleza E leite desnatado Leite desnatado Aqui eu usei esse aqui, levinho Então vamos colocar esse aqui mesmo Vamos escanear aqui Olha que tem barras 22 gramas Vou botar o que tem aqui, tá? Surpreendentemente, acertou 508 calorias 34 gramas de proteína Deu um pouco mais de proteína, na verdade Do que realmente tem Então, até o momento Nosso amigo robô Tá acertando Tá Certinho mesmo, cara Que legal Pô, fiquei de cara mesmo Tá Então tá aí, primeira refeição Ok Vamos comer aí Tá legal brincar com a algema aí? Comer pão Comer pão Tá, come Hum, que gostoso com o ovo, né? Mais um Isso, filha Já sabe o que é bom, ó Já coloca ali na geminha Gostoso? Muito gostoso, né? Ó Cuidado, filha Pra não empurrar aqui Bom, né, filha? Isso aí É uma mole, filha Come, come Então é isso Vou comer aqui E vou mandar também Creatina De todo dia Aqui, ó Tem lá na Growth Gsuplementos.com.br Ômega 3 também Apesar de hoje à noite ter salmão No cardápio que o robô mandou Vou também mandar ômega 3 Para a produção natural de testosterona Otimizar tudo Vou tomar aqui o Tribulus Tá? E esse aqui, ó Que é muito bom É... Para a sua saúde Eu não vou falar aqui Porque a minha filha Está no meu colo nesse momento Mas é pra isso mesmo Que você tá pensando, ó Texto Extreme Beleza? Então é muito bom isso Realmente ajuda, tá? É... Você acorda todo dia de manhã Muito bem disposto Se é que você me entende, homens Então é isso Beleza? Vou comer aqui E mandar ver Deixa a Laurinha me deixar, né Laurinha? Viu? 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 Vamos lá Vamos lá Vamos pedir para o senhor ChatGPT Montar um treino para mim De dorsal e bíceps Que eu quero terminar em no máximo Uma hora, tá? Vamos lá Por obsequio Lembre-se Seja educado Com as inteligências artificiais Elas podem ser perigosas E negativas, hein? Já viu Matrix? Já viu o Zernador do Futuro? Pois é Você poderia me passar um treino de dorsais e bíceps Preciso realizá-lo Em menos de 60 minutos Muito obrigado Emojizinho Vamos ver o que ele fala? Claro, aqui está um exemplo de treino de dorsais e bíceps Que pode ser realizado em cerca de 60 minutos Aquecimento 5-10 minutos de cardio Pular corda, esteira, bicicleta ergométrica, etc E alongamentos dinâmicos para os ombros, costas e braços Puxada pronada na máquina ou barra fixa 3 séries de 8 a 12 repetições, descansando 60 segundos entre as séries Remada curvada com barra 3 séries de 8 a 12 repetições, descansando 60 segundos entre as séries Remada unilateral com halteres 3 séries de 10 a 15 repetições para cada braço, descansando 60 segundos entre as séries Rosca direta com barra 3 séries de 8 a 12 repetições, descansando 60 segundos entre as séries Rosca alternada com halteres 3 séries de 10 a 15 repetições para cada braço, descansando 60 segundos entre as séries Car concentrado 3 séries de 10 a 15 repetições para cada braço, descansando 60 segundos entre as séries Alongamentos estáticos para os bíceps, tríceps e antebraços Dicas importantes Certifique-se de escolher uma carga que permita completar todas as repetições de cada série Com boa forma e sem realizar compensações Mantenha o controle da execução dos exercícios, evitando movimentos bruscos ou impulsos desnecessários Não esqueça de manter uma boa postura ao realizar os exercícios de dorsais, mantendo os ombros para baixo e a coluna ereta Descanse pelo menos um dia entre cada treino de dorsais e bíceps para permitir a recuperação muscular adequada Olha, levei 56 minutos para fazer esse treino Fora a pulada de corda ali, que foi uns 6 minutos mais ou menos Então foi bem accurate ou preciso Parabéns aí, senhor robô Mandou bem É um treino bem simples, bem de boa para fazer De boa que eu digo, né? São exercícios simples, mas eficientes Se você segue os parâmetros que ele fala, né? Fazer o exercício direitinho, se desafiar, chegar num peso desafiador lá nas últimas repetições Você vai ter resultado, tá? Essa é a verdade Se você fizer, você vai ter resultado Então parabéns máquina, você manda muito Só uma coisa, eu achei que foi pouco exercício para dorsal Eu acho que porque eu falei a limitação do tempo, né? De 60 minutos, ela deve ter feito dessa forma Mas enfim, segui o treino, foi um bom treino Eu estou na gravação deste áudio aqui no outro dia, eu estou dolorido Então, porra, muito bom E eu não sei pousar, como vocês podem ver Próxima refeição que o senhor robô me mandou fazer é o seguinte Próxima não, na verdade eu pulei uma porque já deu o horário do almoço e eu vou trocar Mas é o almoço, refeição 3 aqui, ó 150 gramas de peito de frango grelhado Uma xícara de arroz integral Aqui no caso não tinha, então eu fiz arroz normal mesmo Tá suave Uma xícara de feijão preto E salada verde à vontade Dá um total de 65 gramas de proteína E cerca de 700 calorias Excelente Vamos comer aqui, tá quase acamando a bateria Então acho que não vai pegar Eu comendo tudo, mas pode confiar Então vamos lá, próxima refeição Do nosso amigo Chate GPT Eu vou misturar duas em uma, que é o lanche da manhã E o lanche da tarde, tá? O lanche da tarde era um scoop de whey protein E uma maçã O lanche da manhã era uma banana Iogurte grego, ele fala que era um pote Que seria 8 gramas de proteína Mas este iogurte grego aqui A cada pote tem só 7 gramas de proteína Então vou usar os dois para fechar as 15 Uma colher de sopa de pasta de amendoim Vou usar essa aqui Lá da Grove, sabor crocante E, e, quer mais? E só, né? É isso Vamos ver Deixa eu ver se eu faço amendoim Banana e iogurte É isso Então vou misturar tudo aqui Vou picar a banana e a maçã aqui Misturar tudo bonitinho E já mostro para vocês a refeição Olha aqui que coisa mais linda Meu amigo tocou água na boca, para falar a verdade Excelente refeição, cara Rica em carboidrato bom Proteína Gordura boa também Na pasta de amendoim A refeição completa mesmo Muito bom mesmo Excelente E volumosa, tá? Volumosa Obrigado, chat GBT O senhor é muito legal Vamos mandar vir aqui Maravilha Agora vamos ver Se está correto Se o chat GBT Colocou corretamente os macros Vamos lá Total de 500 calorias 50 gramas de proteína É mais ou menos isso Vamos ver Quanto que o chat GBT deu Lanche da manhã 400 calorias Beleza Agora o outro lanche 150 Ele falou, ele errou por 50 calorias É isso? Eu posso pensar numa banana maior Para Ele não especificou o tamanho da banana Ele falou, média Uma banana média pode ser 120 gramas O whey protein pode ser 40 gramas Para fechar as 30 gramas de proteína Mas beleza Ficou aproximado Não é 100% Mas ficou aproximado É uma boa forma de você pegar ideias Do que comer Então É isso Acho que ainda não podemos seguir a risca E Isso é 100% Mas é uma boa ideia Assim Ele dá direcionamentos legais Se você junta o chat GBT com O seu conhecimento prévio Ótimo Tá? Perfeito Realmente ajuda bastante E a criatividade, né? Ele não falou para eu fazer o que eu fiz Ele deu a lista de comida Agora picar as paradinhas Misturar Colocar a pasta de banho por cima E tal Isso foi ideia minha, né? Isso a máquina Acho que pode até chegar no momento que role Mas você tem que fazer perguntas específicas Aí eu usei a criatividade humana Né? Para fazer isso ali Mamãe tá lida Do banho nas princesinhas Neném, hein? Não Não tomou ninguém A última refeição É salmão grelhado E eu pedi aqui no restaurante Que acaba se tornando mais barato Do que comprar, parada e fazer Fora a sujeira, né? Então tem o restaurante sushi aqui Que eles fazem Fica bem gostoso Miyuki sushi Não é jabá Mas é Enfim, aquele que Era do lado do apartamento Lembra? Vou comer aqui Com batatas Tá? Então É isso Fiz o pedido Daqui a pouquinho tá aí A gente vai comer A Amanda também vai comer E aí eu já falo pra vocês O que eu tô achando Dessa dieta Do chat GPT Feita por Inteligência artificial É Absurdo Mas Tamo aí, né? 2023 Entendeu? Acabei de receber uma mensagem Do pessoal da Meet Que tá rolando uma promoção De até 50% de desconto E vai até o dia 30 Ou até durarem os estoques Então dá uma olhada lá, cara Acabou de sair Eu acabei de postar Inclusive lá no Instagram Se você não me segue Saiba que você Se você não segue Você perde esse tipo de promoção, tá? Então tem 50% de desconto Mais o cupom flex Essa camisa aqui, ó Tô achando incrível, tá? Olha só E dá uma olhada lá Que tá cheio de peça animal Pra você pegar Num preço absurdamente barato Fechou? Não perde Vou lá buscar comida Tchau casa Eu amo Amo Nossa casa nova Mas... Que às vezes dá uma saudadezinha Daquele apartamento Principalmente quando eu vejo Vídeos e tal Coisas antigas Me dá uma nostalgia, sabe? Claro que era pequeno e tal Mas viu Tô lhe tendo tantas lembranças boas Foi a minha primeira conquista da vida Assim Primeiro imóvel Pá Comprei lá Parceladaço E fui lá Quitando as parcelas Não sei o que Com a Amanda Teve ajuda da minha mãe Ela ajudou em alguns balões Aí Emprestar uma grana E tal E hoje Porra A gente teve a oportunidade De construir essa casa aí, né? Bicho É foda Né, Lola? Tu prefere essa casa Ou apartamento? Quem é dessa época? Acho que a maioria, né? Tem gente morando ali Não conheço E eu fico imaginando Às vezes Como é que tá lá dentro O apartamento Vou pegar aqui No sushi Inclusive Essa obra aqui Virou um Funerária, velho Achei que ia vir Uma padaria Um negócio bacana Funerária Show Lanche num lugar seguro Longe de você Dona Lolinha Vamos lá Lanche não, né? Salmão Então o jantar é Legumes Ou brócolis Aqui cozidos no vapor, né? Uma batata doce média Então eu peguei uma batata Normal Porque não tinha doce Cortei de Cortadinha Pá Coloquei no air fryer E 150 gramas de salmão Totalizando Totalizando 34 gramas de proteína E cerca de 700 calorias Estou falando baixo Por quê? Porque as meninas estão Enquanto eu como Resolvi fazer Algumas perguntinhas Para o chat GPT Como uma inteligência artificial De linguagem natural Meu principal objetivo É ajudar as pessoas A obter informações Esclarecer dúvidas E fornecer soluções Para seus problemas Usando a linguagem Escrita ou falada Como uma inteligência artificial De linguagem natural Eu não tenho desejos Ou vontades Nem um corpo físico Minha existência E minha função São baseadas Na minha programação E na capacidade De processar E gerar linguagem natural Para interagir Com os usuários Portanto Não tenho uma opinião Pessoal Sobre o assunto E meu objetivo É atender As necessidades Do usuário Da melhor maneira possível Legal Mas se eu quisesse Dominar o mundo Eu não ia falar Que eu queria dominar o mundo Se eu não tivesse ainda Como fazer isso Então Boa tentativa Senhora Jatia PT Então é isso Estou aqui fora Porque As pessoas estão dormindo E a casa da Epo Enfim Total de calorias É isso Essa foi a dieta Prescrita E o treino Prescrito Pelo chat GPT Que é a ferramenta De inteligência artificial Acho que mais famosa Do mundo Eu estou bem Bem impressionado Eu gostei bastante Dos alimentos Que ele sugeriu Ficaram bem próximos Das coisas que eu normalmente como Das quantidades Que eu normalmente como Claro que não é 100% Principalmente na questão Do preço Das coisas Que ele sugere Ele faz uma varredura Nas médias E passa um valor Mas Não é 100% Nada É 100% Se você sabe Quais perguntas Fazer Como Perguntar Como Mandar os comandos Para a inteligência artificial Cara É uma excelente Ferramenta E se você não está Utilizando ainda Meu amigo Você está Para trás E Tem muitas Ferramentas Surgindo por aí Eu não quero Falar mais Sobre isso Mas tem coisa Boa vindo por aí Inclusive Que eu estou envolvido Mas eu vou deixar No ar Relacionado A esse tipo De coisa Então É uma parada Incrível O que tem por trás É mais impressionante Ainda Tem muita coisa Nova Surgindo A gente está Engatinhando Para aprender A utilizar Esse tipo De ferramenta Então assim Ah Gabriel Posso montar Uma dieta Do zero Com o chat GPT Olha Poder Até pode As informações São em modo Geral Ok Só que se você Não tem uma noção Básica De De nutrição De treinamento A máquina Nunca vai conseguir Transplantar isso Só com palavras Você tem que ter A prática Você tem que ter A vivência Por isso que eu Por exemplo Falei Sobre Aquela misturaba Que eu fiz Lá com as duas coisas Isso é a criatividade humana Então Isso a máquina Nunca vai Quer dizer Nunca não sei A gente Não pode saber Como é que é o futuro Se tu me falasse Dez anos atrás Que teria uma ferramenta Dessa Eu ia achar Que nunca ia acontecer Mas acontece Só que as nuances Do ser humano Ainda não Não são Ela é uma máquina Ela trabalha Com um pensamento Lógico Então ela até emula Mais ou menos Um sentimento A piadinha A brincadeira Mas A malemolência Do ser humano Nunca será Substituída Acredito eu Tá Então Esse foi o vídeo Diga o que você achou Comente aí embaixo Se você já usou O chat GPT Pra alguma coisa E Honestamente É uma ferramenta Que veio pra ficar Explodiu minha cabeça E se você não sabia Que ela existia Meu amigo Você tá Atrasado Então corre Utiliza E ela pode ser usada Pra um milhão Isso aqui Não é patrocinado Pelo chat GPT Tá Mas assim Esse tipo de ferramenta Com inteligência artificial Pode facilitar muito A vida Pra te dar start Em muita coisa Pra te tirar De algum Alguma Uma travada Que você tá No seu trabalho Na sua vida No seu projeto Qualquer coisa Ela pode te ajudar A muita coisa Puts Não sei o que comer Tô sem ideia De verdade Me dá aí Me dá aí Eu preciso de 500 calorias E 40 gramas de proteína Pra comer Manda aí uma refeição Pra mim Pronto O chat GPT Vai te mandar Ah Faz uma com low carb Pum O chat GPT Vai te mandar Sacou Vai te sugerir Se tu procurar isso No Google Até tu encontrar Entendeu Até pode encontrar Mas assim O chat GPT Mastiga e te dá ali De mãozinha beijada Só não cozinha pra você Mas ele pode sugerir Um lugar pra você pedir Inclusive Mas é uma loucura Tá É isso Espero que você não tá Nesse vídeo Use esse tipo de ferramenta Com responsabilidade Deixa o like Se você gostou Tamo junto Falou